A quarta temporada de Miraculous está quase acabando e restam apenas alguns episódios E entre esses episódios existe um episódio intitulado como Killing Numericamente o episódio 20 dessa quarta temporada Não sabemos o que vai acontecer nesse episódio A única certeza que temos é que a mãe de Marinette será akumatizada Então no vídeo de hoje vamos falar mais um pouco sobre esse episódio E comentar a possibilidade de uma nova heroína ter sua primeira aparição nesse episódio E aí quer saber minhas novas teorias sobre o episódio Killing? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação Eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star No episódio 20, Sabine, mãe da protagonista Marinette Será akumatizada em Killing E ganhará um amuleto de proteção assim que ela for derrotada O designer da akumatizada já foi revelado em Querida Família Numericamente o episódio 21 Killing é baseada na criatura mística da mitologia chinesa que simboliza bons prestígios Essa não foi a primeira vez que Sabine quase foi akumatizada Precisamos lembrar que a mãe de Marinette foi quase akumatizada No episódio Ladybug na terceira temporada Onde seu nome seria Rainha da Verdade Killing são conhecidos por proteger jovens de bom coração Eu acredito que ela pode ser akumatizada por defender Marinette de algo ou alguém Segundo minha teoria, tudo indica que Marinette estará agindo um pouco estranho Então isso fará com que Sabine sinta que Marinette está escondendo algo dela Então ela ficará triste e será akumatizada porque acha que sua filha não confia nela Minha segunda teoria é que talvez essa akumatização seja causada por Layla Talvez ela faça com que Sabine perca confiança em Marinette O que ocasionaria sua akumatização em Killing E eu pensei essa teoria se baseando nos acontecimentos que vimos lá na terceira temporada No episódio Ladybug No exato momento que Layla faz com que todos se virem contra Marinette Incluindo seus amigos e seus pais Já que não vimos a Truck Moselle nas cenas reveladas e nem foi confirmado se ela aparecerá no episódio Penalty Talvez possa ser provável que ela apareça no episódio Killing Lembrando que isso é apenas uma teoria, pode acontecer ou não Eu acho que a Truck Moselle, a Sabrina com o Miraculous do Cachorro tem a possibilidade de aparecer nesse episódio Já que havia sido revelado que ela apareceria nessa quarta temporada e até o momento ela não apareceu Talvez a Ryuko também apareça nesse episódio, já que ela tem o poder dos elementos, incluindo o do dragão E talvez esse poder seja útil para Ladybug De acordo com a cultura chinesa, os cães representam sorte para os seus donos Talvez Killing seja muito poderosa Então Truck Moselle usaria o seu poder para trazer sorte para o seu time vencer Ou talvez o seu poder seja tirar a sorte do seu inimigo Os chineses também dizem que os cães são honestos Talvez a Truck Moselle tenha uma habilidade de convencer as vítimas a resistirem ao akuma Talvez ela mostre a Killing barra Sabine que a Marinette confia nela E que ela precisa resistir ao akuma E assim a Killing resistiria ao poder do Shadow Moth Bom, é claro que tudo isso não passa de teorias Não sabemos ao certo o que vai acontecer Mas toda teoria é válida, já que não temos um trailer e nem mesmo a sinopse desse episódio Só sabemos que nele a mãe de Marinette será akumatizada Mas e aí, o que vocês esperam do episódio Killing? Eu espero muito que a Truck Moselle apareça nesse episódio Já que todos os heróis estão aparecendo nessa quarta temporada E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aqui nos comentários as suas teorias Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.